Sobe rapaziada do FUT015, eu sou o Guibispo e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês. E aquele esquema, hein, vou pedir por favor, se inscreve aí pra dar uma fortalecida pra gente, deixa o seu like e comenta, comenta muito, comenta quem vai ganhar, marca o seu amigo que você quer desafiar e tudo mais. E eu queria agradecer, muito obrigado Beto, Juninho, por ter liberado esse campo maravilhoso pra gente, esse campo chamado FUT Arena, se você quer marcar um futebol com seus amigos, o link, o número vai estar aqui embaixo, o endereço também. E hoje estamos com três convidados mais do que especiais, teve um que me cornetou o final de semana inteiro, o outro aí já veio aqui no canal, tomou um baile, e um goleiro aí que falaram que o bicho é bom, nunca vi, mas pelo naipe eu vi que joga muito. Chega pra cá, Viro, Alexandre, Herrera, já veio no passinho. Virão, muito obrigado, Ale. Muito obrigado por ter aceitado de vir brincar com a gente aqui, se divertir, e sempre ter aquele bate-papo, né, pra galera conhecer o futebol de vocês. O pessoal já conhece o seu, né, Viro? Viro que isso é muito ruim. Mas deixa aí o vídeo anterior aí, o papai ganhou, tá? E vamos começar o bate-papo aqui, pra galera conhecer o futebol de vocês, com o nosso querido Marcelo Herrera. Mã, atualmente você está jogando em qual clube? Na comunidade, o nosso aqui do Tietê. Que é o pessoal Lucas Lopes, João Peluzzi... Chica, Murilo do Snatch, né? Queremos vocês aqui, hein? Murilão que é freguês, meu. Olha, tamo junto, Mu. E teve algum momento que você passou com eles, ou no mundo do futebol? Eles ainda não, que faz recente que eu estou com eles, mas futebol, mas quando era mais novo só. Top, top, hein, Vieira. E o Marcelo que é freguês, aço meu também, que você está ligado, né, Viro? É, nada. Vamos ver hoje, vamos ver hoje. É, acho que eu quero ver. Biro, você que já esteve presente aí, como que foi a repercussão do vídeo passado aí? Ah, conectaram-se aí, hein? Ah, mas é que... O pai teve aí uns 15 minutos de fama aí, mas depois... Mas eu aproveito, estendendo meia hora aí, uma hora, e hoje nós vamos fazer a mesma coisa com ele. Não, vou falar pra você, a galera comentou muito, a galera comentou muito pra você voltar. Falaram que foi muita resenha. Abriram a hashtag lá, subiram a hashtag lá. É, hashtag virou renda. Tamo junto. Já coloca aí no vídeo aí, tamo junto, Ibirão. É nóis. Ale, atualmente você joga em qual clube? Ah, tô jogando no Spanga agora. O time do Spanga, que eu já ouvi falar, que é um time muito bom. Queremos vocês aqui, hein? Qual que é o nome do... É, Beri. Beri, comentaram muito de você, hein? Quero você aqui no desafio. E teve algum momento que você marcou junto com eles? Ou no mundo do futebol? A gente tá vindo aí agora aí com um time novo, né? Mas tá bem, caminhadinho, uma turminha legal aí. E tô curtindo aí, no final de carreira, tamo brincando bem. E hoje, vai dar pros meninos? Já conheço, já. Já conheço, já. Então... Já sabe de onde vai o chute. 90% pra mim. Ai, jogou a polêmica no ar aqui, hein? Pressão em nós, pressão em nós. Mas, ó, hoje é desafio novo aqui no canal. Como que vai... Qual que é o nome do desafio? Castigo! Copiei lá do pessoal do Jing Street. Abraço do Lucaneta, que gravou um vídeo com a gente aqui. Ai, não grita! Como que vai funcionar? Quem for bater, chutou, fez o gol, vai pegar um castigo, que eu separei ali pra gente. Pegou o castigo, pode escolher pra mim ou porreira. Maravilha. Se você não fizer o gol, o castigo vai pra você. Fodeu. Combinado, combinado? Combinado. Demorou? Demorou. É nóis. E o moleirão que falou 90% aqui, vai ter que ter também, tá? Uma metinha? É, lógico, uma meta. Nós vê. Nós já vê. Fala o número, Biro. 10. 7. Eu falo 11, eu ganhei, o menor número foi do Marcelo Herrera. Ele começa. Partiu! Round 1. Fight! Se não fizer, vai pagar castigo. Boa! Eu falei que ele jogava muito. Eu falei que ele jogava muito. Pendurado no travessão pra tomar uma bolada. Vai tomar bolada! Vai tomar bolada! Vai lá, vai, pode ir. Pode ir no caminhozinho aqui, ó. Vai! Ai! Eu falei que o pai não ia errar hoje. O pai não ia errar hoje. Não, não, hoje não tem. Birolenda na batida. O Alê está tenso. Olha a batida. Pra fora! Já vem, já vem no castigo. Castigo rolando pro pai. Esquece! Chutar com a perna ruim. Ai, ai, eu roubava! Parece tudo no vídeo. Eu roubava! Canhão até, hein? Eu roubava! E aí, Jesus? Soca o doido! Ha! Tá aqui. O pai vai escolher. Não, eu vou escolher. Eu tirei. Ó, o segundo. Ah! Ah! Deixa eu ver o castigo. Esse é suave. Ah, não! Isso aí é confuso, isso aí é confuso! Vem, vem! Ó, se tiver uns 10 papel desse aqui, eu não acho estranho. Pode falar, pode falar aí. No outro vídeo foi o patinho meu, mas nesse aqui eu sou o patinho dele, velho. Meu Deus! Round 2! Fight! Pega pra ele pagar castigo de novo. Fazendo um favor. Pega pra ele pagar castigo de novo. Boa! A gente tá contra eu, né? Vamo ver, vamo ver. Fazer dancinha no Tik Tok. Tudo errado! Dependente de ganhar dinheiro pra dançar. Tá fudido. E 90% ele falou, pai. Então, ele vai com a esquerda ainda. Sem ambidestro, né? Ruim com as duas. Ruia! Quase veio! Quase veio! Postaram um Stor dançando e cantando. Só que como ele dança muito bem aqui, eu vou querer meu parceiro Herreira aqui e tal. Perdeu! Compre vocês, esses três, tem algum jogo pra mim. Avança na boquinha da garrafa agora. Avança na boquinha da garrafa agora. Como que é? Avança na boquinha da garrafa, irmão? Você não sabe dançar? É a guia da garrafa! 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 Avança na boquinha da garrafa! Oi! Calma aí! Resto do vídeo descalço, velho! Vai! Gostei! 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 Round 3! Fight! Vai dar não, pai! Ai! Quase ele! Caraca, as goleirão! Roupa do avesso, resto do vídeo! Opa! Ligue! Vai, vai! O vírus tá suave, eu tô descalço já! Ah, vou aproveitar que você tá descalço! Pra quê? Boa! Ai! Cabeça do charme! Opa, dá uma vez! Que isso? Tudo bem! Tamo junto, hein, Ale! Oi! Onde ela foi? Que apelão! Apelão demais, velho! Vem! É só com a perna ruim, tá? Cês tão vendo! Passaram o trote e dizer que ligou só pra ouvir a voz dele! Não a dela, tá? É dele! Tá aqui, ó! Dele! Pô, André, André! Podemos ouvir uma voz, podemos ouvir uma voz! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! E é só isso? Não fala mais nada, fala oi, tudo bem! Queria só ouvir sua voz! Ih, não vai nem chamar? Vai pagar outro castigo? Lógico que não, é só uma tentativa ficar boa! Não, aí cê vai pagar outro castigo! Tem outro castiguinho, tá? Não, não, vai ter parado! Não atende o cantinho, vai! Esquece! Alô! Alô! Só liguei pra escutar sua voz! Valeu, meu parceiro! Tamo junto! Vai, vamos ver, vamos ver o Jack descalço! Cabeça do Chaves, não foi dessa vez? Que delícia! Ai, só tô tomando a cabeça, velho! Pinteleco na orelha! Ei, tira a mãozinha! Não, tira a mão! Pode tirar a mão! Tira a mão! Ó, um, dois, três e... Ai, legal! Vai! Vai, Reina! Bora que é você de novo! Round 3! Fight! Ó, velho! Ele tem que tomar uma na cabeça! Bora! Ele vai pagar! Ele vai pagar de novo! Atravessar o campo com um e voltar com o outro! Ah, sempre é! Um pezinho! Ele vai ali nas costas, meu querido! Bota aí o Alê na costa aí, ó! Vai com o pé! Não! Atravessar com um e voltar com o outro! Nas costas! Que jeito! Não aguento ali, não! Vai, vai, vai! O Viro fica do outro lado lá! Vai, vai! Tem que ser rápido! Bora, vai! Bora, filho! Bora que o pai é levinho! Volta com o outro agora! Volta com o outro agora! Vai! Vai, vai! Perninha! 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 Treino aí! Vai! Vai! Vai, Adê! Perninha! Perninha! Para! Tá comprado isso aí! Tá comprado! Não é possível isso aí, mano! Eu falei! É com a perna ruim! É com a perna ruim! Vem! Vem que vai pagar castigo! Não quero saber! Chutar a bola de bico e descalço. Não, eu já estou descalço. Ah, eu não vou tentar sentar descalço, papai. Aqui ainda, ó. Essa aqui ainda. Ai, que delicinha. Meu dedo é quebrado. Hã? Chuta aquela outra. Tá quebrado, tá quebrado. Tem dois pés? Ah, tem o quê? Você tem duas pernas pra quê? Deus deu duas pernas pra você. Passa aí. Morri. E ele errou, tá? Ele errou. Acho que tem que pagar um castiguinho aí. Mais uma. Mais uma derrota, será? Vindo aí? Mais uma derrota vindo por aí? E se vocês viram do canal aí que tava mais perto ainda, né? Eu não falei nada. Ah, eu vou cornetar sempre. Nossa. É o único que eu não queria pegar. Girar dez botas e chutar no gol. Pra você comprar o alê, né? Girar dez botas e chutar no gol. Vou com a fada. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá, pai. Pênalti. Vai. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Deu sete. Deu sete. Boa. Eu contei sete só, tá? Eu contei oito. Tá devendo três voltas aqui, ó. Pilantra. Tá devendo três voltas aí. Chegamos a mais um final de vídeo aqui pra vocês. Seis. E pelo jeito só eu e o Herreiro tomando a cabeça aqui, né? Não tem como. Esquece. Deu o pai de novo. É muito sortudo esse cara aqui. Ele só chutou com a esquerda só. Deixa. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Olha. Duelo. Desafio aqui ao vivo. Prazer. Em breve vai ter revanche. Virão. Tamo junto. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Ó. Você tinha marcado uma coca comigo, mas pelo jeito você marcou duas com ele, né? Ah, demorou. Vamos saber. Virão. Alguma rede social pra galera seguir? Segue lá, Gabriel Souza, Instagram, Facebook. E um abraço lá, perro livre, sem coleiras. Que tamo junto. Tamo junto. Tamo esperando aqui. É nóis. Herrera. Alguma rede social? Instagram, mherr__e. E... Pessoal da comunidade aí. Top. Segue lá que em breve tem novidades aí pra vocês. Top. Vieram. Ale, tem alguma rede social pra galera? Só seguir os panga lá. Tranquilo. Top. Segue os panga lá. Futebol Clube. Segue eu também. Arroba Gui com dois i. Bispo com dois o. Muito obrigado, TV Father. Valeu. Yes.